Vai, continua! Sou F! Sou F! Lutando contra piogas Ensinando a dizer No ótimo quinto ano Deixa eu falar uma coisa pra vocês É o último ano de vocês nessa escola Ano que vem É o último ano de vocês nessa escola Ano que vem Silêncio galera Silêncio 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 É o último ano de vocês nessa escola Ano que vem vocês vão ao colégio Claro Vai ter gente já mais velha Ouve as pessoas Aqui hoje em Guam São os mais velhos Então vocês são os exemplos aqui na escola Logo Quando vocês chegarem lá Pode ser que vocês encontrem pessoas mais velhas Que talvez já conheceram as drogas Já conheceram algumas coisas Então vocês Têm a missão de sair daqui da escola Com um pensamento diferente Certo? Que claro E outra Um conselho Conselho Não tenham pressa Não tenham pressa De ficarem adultos Não tenham pressa Porque a gente quer ficar adulto A gente quer Quer crescer logo Certo? Porque o melhor agora é vocês brincarem Ah, mas eu já sou do quinto ano Às vezes vocês veem alguém brincando Fala se eu tô mentindo Brincando de alguma coisa Aí vocês tem até vontade de brincar Tipo, ai meu Deus, não quero Sabe aí Não, mas eu sou Já sou pré-adolescente E não brinca Cara Se vocês tem vontade de brincar Brinca Porque sim Vocês ainda são crianças E devem usar essa infância Pra brincar muito Certo, quinto ano? Atenção Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano Palmas pro quinto ano Os nossos formados Quinto ano Quinto ano Vai com o quinto ano Tá no quinto ano? Tchau quinto ano Tchau quinto ano Tchau Pode me dar pra pessoa da casada de vocês Tchau quinto ano Tchau quinto ano Tchau, tchau, tchau Obrigado quinto ano Tchau quinto ano Foi embora Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Tchau 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 Tchau